É um prazer estar aqui novamente em Santo Antônio da Platina, no NP Diário. Estou aqui para conversar com vocês, justamente para dizer sobre sonhos. E quando nos referimos a sonhos, nós não podemos deixar de dizer sobre idealismo. E o que eu tenho para relatar, assim, de uma forma bem objetiva e talvez bem resumida, é dizer que os sonhos de nossa vida, muitas vezes, eles se realizam a partir do momento que você decide fazer e concretizar. Obstáculos sempre teremos, mas nós temos sempre que olhar para frente e avançar, sem medo, com coragem, quando você acredita no que você faz. Por exemplo, o que seria o programa Justiça no Bairro? O programa Justiça no Bairro é a realização de um ideal de servir, de um ideal de você levar a população mais vulnerável à justiça. Fazer com que aquelas pessoas que não têm acesso à justiça, que trabalham na periferia das cidades, ou aquelas pessoas que não têm acesso, por exemplo, a uma faculdade, a um escritório de prática jurídica, ou até mesmo a uma defensoria pública, porque se eles tivessem que se dirigir a qualquer um desses escritórios, eles perderiam um dia de serviço. Então, para evitar isso, o Justiça no Bairro geralmente atende em finais de semana à população vulnerável. E ali, então, a pessoa pode obter, de imediato, a sua proposta, a sua proposição ser aceita, digamos que seja um simples divórcio, basta que as duas partes estejam aí presentes, teremos advogado, teremos promotor e juiz, e a parte já sai dali diretamente no seu documento. E muitas vezes, diga-se de passagem, se o cartório estiver presente, e o cartório for daquela região, ela já averba o seu divórcio na hora. Ou seja, justiça feita em horas. E da mesma forma, possibilitar àquelas pessoas vulneráveis também a sua orientação jurídica. Por isso, nós contamos sempre com as faculdades, com advogados voluntários, que possibilitem esta orientação e também encaminhamento para as respectivas áreas, seja trabalhista, seja previdenciário ou família, para que eles possam dirigir a respectivas instituições que nos atendam de forma gratuita. E como você pode fazer isso? A partir do momento que você se decide fazer um pouco mais daquilo que você faz. Obviamente que quando eu ingressei na carreira da magistratura, eu posso garantir a quem me ouve que não era o meu sonho. O meu sonho desde criança sempre foi ser advogada. Sempre amei a advogacia e sonhava em fazer a advogacia social. Desde criança, isso desde os sete anos de idade. Só que a magistratura acabou acontecendo neste percurso. Eu era defensora pública e na condição de defensora pública, sempre exigia um pouco mais de mim. Fazia com que as pessoas pudessem ser atendidas. Ter uma justiça mais próxima. E como fazer essa justiça mais próxima? Quando você tem um pouco mais de poder. Por isso que eu digo que nós podemos fazer um pouco mais de nós mesmos quando nós estamos num cargo. Então, como magistrado, passei no concurso e já que imediatamente comecei a trabalhar no sentido de acolher a população vulnerável. E fazendo isso de uma forma muito mais simples. Gabinete aberto. Podendo falar com todos os advogados, conversar com todas as partes. E a partir do momento que você atende uma parte, muitas vezes no interior onde eu era magistrada na época, nunca existiu defensoria pública naquela época. E não existia também, dependendo da comarca. Eram pouquíssimos advogados. Muitos advogados vinham até de outras comarcas maiores para a região. E quando eu tinha uma população, às vezes, interminável, que era atendida pelo Ministério Público, aquilo me deixava compensar, porque muitas coisas o Ministério Público não conseguia atender e precisava que um advogado atendesse. Então, quantas e quantas vezes eu chegava para o advogado e me disse ah, doutora, o senhor pode atender para mim? Aí o advogado, muito educado, não ia dizer não para o juiz. E aí, então, ele atendia. Só que aquele processo terminava naquele exato momento, porque as partes já estavam ali. Então, isso tudo começou muitos e muitos anos atrás, logo no ingresso da minha carreira, porque eu sempre pensei, sempre estive comigo, que justiça você pode fazer. E que você pode fazer de forma simplificada, sem contrariar o texto legal, sem contrariar em absoluto o rito, mas fazer de forma simplificada, quando você une toda a rede num único momento. Foi isso que aconteceu com a criação do Justiça no bairro. Começou o sonho de se realizar em 1997, em Curitiba, e concluiu-se através do Decreto 39 de 2003, no dia 29 de março de 2003, em Curitiba, atendendo as ruas da cidadania. Depois as faculdades, atendendo também o polo avançado na própria defensoria pública. Enfim, aquilo foi se estendendo, foi por interior, de forma que, em finais de semana, eu, como magistrada, uma equipe extraordinária, de quase 100 pessoas, que envolviam estudantes, advogados da defensoria pública, advogados das faculdades de direito, advogados voluntários, que entravam conosco com a mesma ideia de servir e de ajudar o próximo, e ficávamos quantas e quantas vezes, até meia-noite, uma hora da manhã, atendendo aquelas filas intermináveis e garantindo a essas pessoas cidadania. E, com isso, outras e N situações puderam acontecer, desde a simples emissão de um documento, desde uma simples orientação, um simples encaminhamento, até mesmo para um hospital, quantas coisas, a rede unida, junto com a própria prefeitura, junto com todas as instituições, sejam privadas ou públicas, que ali estavam presentes, poderiam se unir para um propósito comum. Isso foi acontecendo, em 2003, 2004, 2005, passamos a atender o interior, e concretizamos uma parceria efetiva, mesmo em 2006, com o SESC, com o Sistema Fê Comércio, através de um compromisso meio intercipiano, para atender toda a população do interior, no sentido de toda a estrutura, utilizar a estrutura do SESC, utilizar a sua equipe de apoio nas unidades respectivas, trabalhar junto com todas as prefeituras, por quê? Se todos nós temos o mesmo propósito, atender a população, seja a própria administração pública, com o fim social que tem de atender o cidadão, por que não trabalharmos juntos? Então, uma das, de todas as reuniões, as quais eu faço com as prefeituras, é dizer sempre o seguinte, que a Secretaria da Ação Social, nos traga, a nossa presença, ao nosso conhecimento, todos os problemas que tem, porque daí nós vamos estudar, e achar uma solução, para, no dia do evento, transformar em realidade, aquele sonho daquelas pessoas. Então, o que nós podemos fazer, é muito. Eu poderia passar aqui horas, dizendo sobre a justiça no bairro, contando N situações, histórias de casamentos, sonhos, resignações, doações, dificuldades, passaríamos nos emocionando, porém, eu posso dizer o seguinte, que nós, a minha equipe, nós somos, na realidade, uma equipe pequena, e se, e congregamos, tanto com a equipe do SESC, com a equipe das faculdades no interior, e com a equipe da prefeitura, nos congregamos, às vezes, até, fechando, em torno de 250, a 300 pessoas, em atendimento, população carente. E todos nós fazemos isso, com muito amor. Então, é possível você dar um pouco mais, de você ao outro? Sim. Ofereça o teu trabalho. Não aquele que você faz no dia a dia, mas aquele que você pode realizar, no teu tempo, e descanso. Essa é a verdadeira obra do Senhor. Justiça, é possível se fazer com amor. E, o justiça no bairro, é uma forma, de eu retribuir, a vida, e ao próximo, tudo o que eu recebi. Ou seja, tudo o que me fizeram de bom. Se eu cheguei até aqui, não foi sozinha. Eu sempre estudei de bolsa de estudo. Então, N pessoas sempre me ajudaram nessa minha travessia. E continuam me ajudando. Porque quando eu estou no Justiça no bairro, quantas pessoas participam do Justiça no bairro para ajudar o próximo? Então, vale tempo. E aí, o que eu estou fazendo? E aí,